A saída de Kiev até chegar à fronteira foi muito difícil para todo mundo, então saber que a gente tinha um apoio com quem contar realmente nos deu um alívio. Foi um alívio saber que eu podia trazê-lo também. Eu sabia que existiam as regras, mas eu fiquei muito feliz por eles entenderem que era uma situação especial, né? Então a gente precisava de ajuda e eles prontamente responderam, ajudaram. A paciência deles, a organização dentro da aeronave, com tudo, o contato com a gente, o jeito de falar, sabe? Andar no avião da Fábio foi um sonho. Sem condição, os nossos heróis de verdade são os oficiais da Fábio. A hora que a gente chegar de roupa verde, a gente viu, eu falei, agora eu tô tranquila, minha mãe vai me ver. Hoje eu tenho certeza que eu vou chegar em casa. Nos alimentaram, muita comida e cuidaram muito da gente. Pô, agora eu tô em casa, ninguém vai pra trás. Amém.